Amigos pra sempre, para sempre amigos sim, se Deus quiser. Amigos pra sempre. Come nel mio cuore, ora humilmente sta nascendo amore. Amigos pra sempre. 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 em outras regiões também do nosso Brasil, a partir do dia 2 de agosto, 100% dos estudantes. Volta às aulas, nenhuma medida vale para todo o país, dizem conselhos de educação e saúde, ok. Mas olha, falando em volta às aulas, é que bom que a gente vai dar esse passo, que a gente vai retomar. Eu andava, assim, bastante preocupado de perceber que outros países, né, já retomando a vida, principalmente com os nossos alunos, com os seus alunos. E isso no Brasil parece que a gente estava, assim, trepidando um pouco, né, com uma certa dificuldade de dar esse passo. Que bom que as nossas escolas estão aí com algumas medidas de segurança, mas abrindo suas portas. Eu acho que para o futuro dos nossos alunos é importante mesmo essa retomada. Então fica aqui todo o meu apoio e o meu desejo mesmo que tudo dê certo, que a gente possa ter mais um sinal aí de esperança, de virar essa página. Tem um VT fofo, né, de... acho que é um professor, é isso? Vamos dar uma olhadinha aqui que é, vai lá. VT fofo, né, de... VT fofo, né, de... VT fofo, né, de... VT fofo, né, de... Não somos unidos, mas você vai ser a nossa primeira lei. Que fofinha, gente. VT fofo, né, de... VT fofo, né, de... Recebendo os professores e homenageando depois de passarem tanto tempo sem se encontrar. Que seja esse mesmo clima nos próximos dias de acolhida aos nossos professores. E também que os professores, né, de coração aberto acolham os nossos alunos. Eu digo isso, gente, porque realmente, assim, minha preocupação, né, com a educação brasileira, né, que já ia mal. De repente veio essa pandemia e os números me parece que não são tão favoráveis assim, né. Mas então que esse seja realmente um momento novo. E que esse momento novo seja de boas surpresas. Eu, falando em alunos, falando em professores, dentro desse clima, né, que a gente traz aqui, sempre de oração, de boa música. Que essa madrugada seja, é também um momento de rezar pelos nossos professores. Rezar pelos nossos alunos. Que em breve esses encontros sejam encontros especiais mesmo. Encontros bons, frutíferos, e que a gente retome essa vida educacional no nosso dia a dia, nas nossas famílias e nas nossas escolas. Eu vou rezar a primeira dezena do Terço da Divina Providência, pedindo que você que está em casa se una mesmo em oração comigo. A oração que eu vou começar é a oração do creio. E a partir dali, então, a gente começa essa oração do Terço da Divina Providência. A oração diz assim, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto, sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Onde está sentado a direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Donde é de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica, na Comunhão dos Santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. E na vida eterna. E agora, a primeira dezena desse nosso texto, onde a gente diz, Mãe da Divina Providência, Providenciai. E eu vou pedir nesse momento, por todos os alunos, por todos os professores, por todos aqueles que darão passos nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, passos rumo a esse reencontro. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Por todos aqueles professores que estão com medo e por isso precisam reencontrar forças para ir a uma sala de aula, entrar numa sala de aula. Deus provê, Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. por todos os alunos que ao longo desse período sentiram a falta dos seus amigos, dos seus mestres, professores rezando para que esse momento de reencontro seja um momento feliz na vida de cada um deles Deus provê, Deus proverá a sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá a sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá a sua misericórdia não faltará e é nesse clima de oração, aos 11 minutos de um novo dia que está só começando é que a sua madrugada repleta de bênçãos, graças você pede a presença da mãe, né? nós temos um carinho tão grande a mãe de Deus em nós vim de Maria, chegou o momento valei-nos agora e em todo tormento mãe da providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio mostrai que sois mãe de amor e de bondade agora que é grande a necessidade e é dessa forma que pedimos mesmo a proteção dos céus sobre todos nós em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Alegria e muitos sonhos espalhados no caminho verdes, planta e sentimentos folha, coração, juventude e fé nossa, eu voltei um pouco no tempo, sabe? enquanto eu fazia oração eu pensava também nos meus professores professores que eu tive, professores bons que eu tive ao longo da vida professores que eu percebi que tinham assim uma vocação mesmo, né? para o ensino pessoas que me ensinaram sobre solidariedade professores que me abriram os olhos para desafios nesse nosso mundo professores que me prepararam profissionalmente que essa seja uma madrugada também de gratidão aos nossos grandes mestres Tão distante e tão próximo Tão oculto e tão claro Ele é o princípio de um plano de amor o próprio amor encerrado no altar presença doce e incomparável grande mistério a salvação humildemente vinho e pão é Jesus Cristo Ele é o pão da vida é Jesus Cristo alimento vivo em meio a nós só entenderá o seu amor quem o receber quem o receber de coração presença doce e incomparável presença doce e incomparável grande mistério a salvação presença doce e incomparável Ele é o princípio de um plano de amor nós só entenderá o seu amor quem o receber quem o receber quem o receber quem o receber de coração eu receber Lugada realmente especial, de bênçãos, como um presente mesmo. Ô, Felipe, eu vi ali que apareciam ali os contatos, né? O Instagram, acho que é o caminho mais fácil para conhecer o seu trabalho, é isso? Isso. É arroba Felipe Menegate, underline. Exatamente. Underline é aquele risquinho ali embaixo, não é isso? Isso. Então, arroba Felipe Menegate, underline. Você pode acompanhar o trabalho do Felipe. Felipe, tempo de pandemia, como é que vocês estão fazendo? Vocês que são artistas, fico imaginando o seu caso, o Tiago também. É um desafio ainda maior, né? Ser artista aqui no Brasil já é um grande desafio. Nesses tempos de pandemia, o desafio aumenta, é isso? Aumenta, aumenta. Inclusive, eu e o Tiago, nós temos uma história interessante. Nós nos encontramos na pandemia, né? Eu fui convidado para fazer um recital no Rio de Janeiro, que ele é do Rio de Janeiro, na paróquia São João Batista, da Lagoa, né? E lá nós nos conhecemos. Foi através da pandemia, claro. Com toda aquela restrição, com todo aquele protocolo. Mas foi daí que a gente se conheceu. E desde então, a gente começou a fazer trabalhos juntos. Maravilhoso. Alguns recitais em algumas outras igrejas. E desde então, nasceu essa nossa parceria, né? Foi... Bom, então, por exemplo, gente que está nos acompanhando agora, que diz assim, seria bacana fazer um recital aqui na minha igreja. Acho que minha igreja está precisando. É festa especial aí na sua paróquia. Ô padre, que está me acompanhando, já imaginou um bom piano? E essa igreja aí, assim, poderá ser um lugar sagrado, com músicas sagradas, corações sendo tocados. Já imaginou o que você pode fazer nessa sua comunidade? Então, ó, está aqui. O caminho é arroba Felipe Menegate Underline. Esse é o caminho mais simples, talvez mais fácil, para ser uma rota para encontrar vocês dois. Pode ser? Pode, pode. Muito obrigado. Ô Tiago, você tem algum contato que você queira passar? Sim, pode ser o meu Instagram também. Qual que é? É o Tiago, com TH, Deboçã, com dois S's, AN. Então, é Tiago, Deboçã... É, somente. Só? Ah, então, arroba Thiago, Deboçã. Já vai aparecer já, já aqui na tela da nossa TV. Ó, eu queria indicar mesmo, assim, eu fico tão feliz quando eu vejo, né? Pessoas que têm, assim, talento, e eu gosto de incentivar esse talento para o Brasil todo. Tem gente que passa por aqui, dá os seeds, depois o pessoal entrou, foi super carinhoso, mandou um abraço, mandou isso, deu um recado, solicitou música, passou a conhecer o trabalho da gente. É exatamente isso que eu gostaria muito que acontecesse com o Thiago, é, Thiago, Deboçã, arroba Thiago, Deboçã, e com o Felipe Menegate, underline. São os dois contatos dessa madrugada. Tem gente que me escreve pedindo orientação, é, e eu vou ajudar essa pessoa que me escreveu. Vamos lá, vai. Esses dias eu encontrei um ex-namorado. Nós éramos jovens quando namoramos, mas o nosso relacionamento não deu certo. Na época, ele só queria ser o meu amigo. Agora que somos mais velhos, eu acho que poderíamos dar certo, mas ele continua não querendo nada comigo. Estou muito triste. O que eu faço? Ó, a gente tem que entender uma coisa, né? Independentemente aí da idade, né? O relacionamento de vocês só daria certo se os dois realmente quisessem isso. Se os dois estivessem completamente entregues a esse relacionamento. Relacionamento não é um negócio que assim, ah, basta um querer e querer muito. Exige compromisso, exige construir uma história juntos, olhar para uma mesma direção. Que bom que ele foi sincero com você. Ele disse assim, opa, pera lá, é só ser amigo, ponto. É melhor do que alguns casos de pessoas que me escrevem aqui. Falam assim, ah, eu fui enganado, depois de dois anos é que eu percebi que ele não queria nada. Ele estava só interessado nisso, naquilo e tal. Então, em vez de você falar assim, ah, onde é que eu errei? Ou então, deu errado esse relacionamento. Não. Esse relacionamento foi baseado na sinceridade. O que é que era a perspectiva dele, o que é a sua perspectiva. Se passado algum tempo, você escreve para mim e diz assim, ô, Dalsides, parece que nada mudou nessa perspectiva dele. Filha, vira essa página, tenha ele, quem sabe, assim como um bom amigo, alguém que você realmente quer bem. Mas não pare a sua vida nesse episódio ou nessa situação. Porque eu acho que todos nós merecemos ter ao lado uma pessoa que nos ama. Alguma coisa assim que, sabe, possa ser construído juntos. Então, não viva de migalhas. Não viva de migalhas. Não aceite assim qualquer coisinha. Ou então não insista demais numa situação quando a outra pessoa está dando sinais de que a perspectiva dela não é essa. Não tem nada a ver com você, tá? Não é assim, ah, acho que eu não sou tão boa para ele. Não é isso. Eu conheço, assim, pessoas que são ótimas individualmente, mas não necessariamente elas precisam estar juntas. Ao menos eu penso dessa forma. Se esse conselho puder te ajudar, vira essa página, vai para frente. Procure encontrar alguém que vale a pena estar junto porque essa pessoa te ama e você também ama essa pessoa. E juntos vão construir uma vida e uma vida que vale a pena. Não sei se estou errado no meu conselho ou não, Felipe. Opa. E aí, Tiago? Não é isso? Virar a página, né? Senão a gente fica enrolando uma situação e vai, e vai. Se são casados ou não? São casados. Casado? É? Tem filho? Tem uma filhinha, Maria Helena. Maria Helena. Que idade tem, Maria Helena? Quatro anos. Quatro anos? Quatro anos. Dá um beijinho para ela aí também. Ô, Maria Helena. Ela não vai assistir agora, mas depois a gente assiste, né? Agora a Maria Helena já está... Descansando. Maravilha. Tiago, casado ou não? Solteiro. Não, solteiro. Ainda mais, eu acho que tem gente, por exemplo, que se engana e leva essa enganação ou até fica enganando a outra pessoa. Essa sinceridade, por mais que doa, eu acho que é o caminho mais curto. E os relacionamentos, eles podem ser mais simples do que muitas vezes a gente está disposto a viver, né? E nessas complicações da vida, a gente vai sofrendo muito e se machucando muito e machucando outras pessoas. Então, melhor caminho para você. Filha, vira essa página e vai em busca de alguém que realmente vale a pena. Tá bom? Vai. DALCIDES Conheci seus programas faz mais ou menos um ano e tem sido uma dádiva em minha vida. Foi bem na época em que só se falava da pandemia e eu tinha crises de ansiedade constantes por causa disso. Era como se eu não pudesse escapar. Foi aí que comecei a assistir à Rede Vida e fiquei apaixonada pela programação. Senti um conforto e uma paz enorme assistindo você. Agradeço a Deus por ter conhecido a Rede Vida. Josefa Josefa, que bom receber esse carinho da sua parte. Lucimar me escreveu, disse assim, sou de Almeirim. Almeirim. Almeirim é parar, né? Parar. Eu quero que você reze e coloque o Brasil rezando pela minha saúde. Lucimar, prometo, filha. Nós vamos rezar agora pela sua saúde. A Roseli, ela está pedindo oração pela saúde do esposo dela, o Antônio Francisco. Ele está internado, DALCIDES está entubado. Que Jesus toque na sua saúde. Roseli, nós vamos pedir por ele. Eu também tenho recebido, assim, vários pedidos, né? De oração nesse sentido. Nós, 29 minutos de um novo dia que está só começando, a gente vai botar o Brasil rezando. Pelo seu esposo, Francisco dos Santos, por todos aqueles que nos pediram oração. A DELIS, de Natal, Rio Grande do Norte, eu quero pedir oração para o meu casamento. Para o meu marido, que está passando por uma fase difícil profissional, ele se sente incapaz e chega até a pensar em tirar a própria vida. Quero pedir oração pela minha filha, que é prematura, pela saúde dela, pela saúde da minha mãe. Eu vou pedir pela sua saúde também, filha. Porque, do jeito que você me conta, eu fico imaginando, assim, que peso, né? Está sobre as suas costas, que responsabilidade, né? Ter que contornar todas essas situações. E eu vou pedir por você. Vou pedir pelo seu esposo, pela sua filha, pela sua mãe, com muito carinho. E a gente aqui tem o costume de rezar o terço da Divina Providência. E eu rezei agora de pouco uma dezena. Eu vou rezar mais uma dezena. E vou pedir que você que está em casa, também se você pode, me acompanhe. É uma oração super simples, né? Mas aquela simplicidade que numa madrugada como essa, chega até o coração de Deus. Tenho certeza. Mãe da Divina Providência, providenciai. Por todas as pessoas que nos escrevem, todas as pessoas que estão precisando renovar a própria fé. Se fortalecer interiormente, Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Eu tenho aqui três envelopes, eu vou pedir para o Felipe Felipe, em cada um deles tem um trecho da palavra de Deus Que vai ser inspiração também nessa madrugada Um, dois ou três? Dois Então esse envelope dois Vamos deixar aqui separadinho Daqui a pouco nós vamos trazer qual que é essa fonte de inspiração Mas por você que vai entender que ali tem uma pequena inspiração para esse seu dia Essa quarta-feira que está só começando Deus provê, Deus proverá A sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá A sua misericórdia não faltará Acalmando assim aquele coração agitado, quem sabe preocupado com tantas coisas Você que está em busca de emprego Você que está sofrendo porque recebeu uma notícia, quem sabe de um exame E você está preocupada, preocupado Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá A sua misericórdia não faltará Vim de Maria, chegou o momento Valei-nos agora em todo tormento Mãe da providência, prestai-nos auxílio No sofrimento da terra No exílio Mostrai que sois mãe de amor e de bondade Agora aqui a grande A necessidade E nesse envelope número 2 tem Tem uma mensagem Que essa mensagem agora Seja como um bálsamo Ou como um puxão de orelha, não sei Ou como aquela resposta que você está mais precisando Da carta de São Tiago Resista ao mal E esse mal vai fugir de você Não se curve As coisas que não são boas Busque a Deus, aproxime-se dele Mas esse caminho a gente só faz com humildade Que essa seja a madrugada De dizer que todo mal se afaste Todo mal Que venham as coisas boas E que essa madrugada seja De bênçãos e graças pra você Sob a proteção de Nossa Senhora Mãe da providência Providenciai Amém Como filha Em Deus tudo esperar Mãe querida Vem comigo caminhar Oh Maria Maria, roga Jesus por mim, Maria, que não se rebelou, Maria, por nós ofereceu, Maria, que os pastorinhos ensinam, Maria, que em Fátima apareceu, não desististe em mim, pode o mundo ir, mas o teu colo vai ficar. 35 minutos de uma quarta-feira que está só começando, e desde o início do programa eu estou pensando uma coisa, 5 anos atrás a gente iniciava esse programa nas madrugadas, e no nosso coração era assim, nós precisamos ter um programa na madrugada que seja companhia para aquelas pessoas que ficam acordadas. Na minha ingenuidade de 5 anos atrás, eu achava que na madrugada todo mundo dormia, porque eu dormia, eu achava que todo mundo dormia. Tem uma multidão no Brasil que não dorme, é impressionante, e eu fiquei assim espantado de ver os números daqueles que nos acompanham, e é uma multidão que vem junto com a gente. E aí nós falamos assim, opa, tem gente que dá meia-noite às duas, acompanha esse programa, aí dá aquele soninho gostoso, dorme. Tem muita gente que chama esse programa assim, é o meu bálsamo da Alcides. Nossa, nem tomam mais aqueles remédios para dormir. Quantas pessoas deram testemunho aqui, e eu tenho trazido esses testemunhos. E eu fico muito feliz de ser um programa que traz esse conforto aos corações. Aí a gente disse, vamos fazer também que esse programa se repita das 3 às 5 horas da manhã, para que a gente tenha aqueles que ainda estão acordados, 3 horas da manhã, possam acompanhar esse programa, para a gente ajudar, por exemplo, pessoas de todas as partes do Brasil. A Bruna, obrigado por fazer parte de todas as minhas noites, traz calma e tranquilidade. Manda um abraço para minha filha Laura, que não dorme sem assistir, sabe todas as músicas, tem uma fé inabalável e tem apenas 3 anos. Eu peço também um abraço para minha mãe Terezinha, mas com muito carinho, Bruna. Olha que bonitinha. Ô Laura, um beijo, meu anjo. 3 aninhos e fica acompanhando a gente. Mãe Terezinha, um beijo. Esse abraço é com todo o amor do meu coração, mas com todo o amor. Você entendeu por que é que existe esse programa? E todas as madrugadas a gente vem, e mês a mês a gente consegue honrar todos os compromissos. É um trabalho que eu me dispus a fazer por alguns anos da minha vida, como um trabalho voluntário. Ao longo do dia eu trabalho em várias coisas, e por isso que me possibilita que nas madrugadas eu possa oferecer essas duas horas como algo de gratidão mesmo a Deus, pelas coisas boas também que Deus já me deu. Mas eu não consigo levar um projeto desse, porque fazer televisão é uma das coisas mais caras que a gente tem. O que é tão caro assim? Imagina que nas madrugadas a gente aluga um satélite para jogar essa imagem em todos os lares brasileiros. A gente poderia ficar, por exemplo, com 15 milhões de pessoas se a gente ficasse só nas TVs pagas. Mas existem 207 milhões de brasileiros que poderiam ter acesso a essa imagem. E é tão bonito, nesses dias alguém dizia assim, Dá o seu de minha cidade aqui, não tem nem como chegar, acho que é bem no interior mesmo do Amazonas. Não tem nem como chegar aqui de barco, é super difícil. São quatro dias de barco e a Rede Vida chega aqui. E a gente reza com você. Isso me dá uma alegria tão grande, tão grande. Mas para eu levar adiante essa missão, eu preciso da sua ajuda. Se você pode ajudar, eu não quero um centavo seu, eu não tenho direito a um centavo seu. Mas se você pode me ajudar a levar adiante esse sonho, esse sonho transformado em realidade, peço que você ligue agora e diga assim, eu quero fazer parte desse projeto, Juntos pela Vida. 0 operadora 11 4200 8080. Algumas pessoas estão chegando e são novas, hein? São os novos benfeitores. Muito obrigado a todos os novos benfeitores. Muito obrigado a todos aqueles que estão entrando em contato com a gente. Muito obrigado àqueles que estão ligando. Muito obrigado. Olha aí, ó, os nomes. Muito obrigado, viu, Irene? Que Deus te abençoe. Alguns dos nomes que eu consigo ler. Tá aí, ó, a Vanda, tá aí a Custódia, obrigado. A Ana Fernandes. São aqueles que estão chegando nessas últimas horas. Muito obrigado, Amélia. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Neuza. Que Deus abençoe. Luzietti, obrigado, viu? José Antônio, obrigado. Olha aí, ó, Luiz Fernandes, muito obrigado. Maria Rosa, que Deus abençoe todos vocês. Esses são aqueles que estão chegando nesses últimos momentos. Eu vou fazer o seguinte, assim como na terça-feira à tarde, às 5h para 5h da tarde, eu fiz o primeiro sorteio de um terço. Eu vou fazer também ao longo dessa quarta-feira, às 5h para 5h da tarde, o sorteio desse terço aqui. Vocês sabem que eu tenho meu programa ao vivo aqui pela Rede Vida, 11h da manhã e 4h15 da tarde. São os dois encontros que nós temos ao longo do dia. Meia-noite às 2h, 3h às 5h da manhã. E nesse programa da tarde que eu fiz nessa terça-feira, o sorteio desse terço. Mas eu quero que no programa de amanhã eu traga mais um terço desse e também o nome das pessoas que estão sendo sorteadas, né? E assim eu vou, ao longo dessa semana, dando um presente em agradecimento a todos aqueles que nos ajudam. E eu também quero dizer para você que está em casa que eu vou dar de presente essa imagem linda aqui, ó. Deixa a mãe descansar. Olha que coisa mais linda, ó. Nossa Senhora está aqui, ó, cansadinha depois de um dia, né? E o São José está aqui, ó, menino Jesus no colo. Descansa, descansa, Maria. Deixa que eu cuido. Olha que lindo isso. Que mensagem também para os nossos lares, né? Nossos pais de hoje. É uma imagem muito linda. Eu vou dar de presente também com o sorteio para todos aqueles que estão nos ajudando nesse mês a fecharmos o 100% daquilo que a gente precisa com todos os empenhos que a gente tem, toda a tecnologia que é necessária para levarmos esse programa a todas as madrugadas. E uma segunda imagem que é no colo da mãe. Está aqui, ó, o menino Jesus, Nossa Senhora e o anjo acompanhando, né? E é uma imagem muito linda mesmo, que eu quero dar de presente também. 0, operadora 11, 4200, 8080. Se você pode, nessa madrugada, me ajuda a levar adiante essa missão. Ah, Dalsy, diz, mas eu posso ajudar com tão pouquinho? Ajude com o seu pouquinho. Só que eu peço para não ajudar, não ajude, se por acaso esse pouquinho vai te fazer falta. Se esse pouquinho é para comprar o pão, compre o seu pão, não é para ajudar nós. Se você pode e esse pouquinho não vai te fazer falta, é você que eu quero nos ajudando a manter um projeto como esse. Esse projeto vive da sua mão, estendida, dizendo assim, olha, esse programa me faz bem, esse programa me ajuda. Se esse programa te ajuda, me ajude a levar adiante. Obrigado. É como um sonho, eu me dou por inteiro, eu rompio o coração, e ao meu lado, eu sempre sigo, já não há mais talvez, mas vai querer pra te ver outra vez. É como um sonho, é como um sonho, é como um sonho, eu me dou por inteiro, eu rompio o coração, e ao teu lado, eu sempre sigo, já não há mais talvez, mas vai querer pra te ver outra vez. Religiosa de origem albanesa e nacionalidade indiana, Madre Teresa de Calcutá, foi declarada santa pela Igreja Católica, por seu trabalho grandioso com as pessoas que viviam em extrema pobreza na Índia, na segunda metade do século XX. Madre Teresa recebeu sua inspiração, como um chamado dentro do chamado, de uma maneira inexplicável, a sede de amor pelas almas tomou conta de seu coração, e o desejo de saciar a sede que as pessoas tinham de Jesus, se tornou o fio condutor de toda a sua vida. Jesus revelou a ela sua dor pelo esquecimento dos pobres, sua tristeza pelo abandono, e o desejo de ser amado por eles. Ele pediu à Madre Teresa que fundasse uma congregação religiosa, as Missionárias da Caridade, dedicada a servir os mais pobres. João Paulo II a chamou de ícone do Bom Samaritano, afirmando que ela ia a toda parte para servir Cristo, nos mais pobres e entre os pobres. Ele disse, Toda a vida de Madre Teresa foi um testemunho da alegria de amar, da grandeza e da dignidade de cada pessoa humana, do valor das pequenas coisas feitas com fidelidade e amor, e do valor incomparável da amizade com Deus. Madre Teresa, por exemplo, frágil, né? Coloca a imagem aqui de Madre Teresa, por favor, Oséias. Madre Teresa, frágil, né? Mas, ao mesmo tempo, uma fortaleza. Pequenininha, arcadinha. E eu digo, caramba, né? Que força tem essa mulher, né? Espalhada as obras dela pelo mundo todo, né? Não é impressionante? Como daquela história, né? Foi pedir ajuda. Aí, algum cidadão guspiu na mão dela e falou, Ótimo, e agora o que você tem para os pobres, né? Para mim está ótimo mesmo. Nossa, isso é muito lindo e é verdade. Tem alguma coisa para mim? O cidadão gospe na mão dela. Ela disse, então, para mim já está bom. Mas, agora, para os meus pobres, tem alguma coisa? Uau! Me lembro também daquele fato dela dizendo assim, que, no final das contas, é entre você e Deus, né? Nunca foi entre você e as outras pessoas. Então, você vai construir alguma coisa bonita? Vão derrubar tudo isso? Continua construindo uma coisa bonita? Você vai, assim, procurar ser caridoso com uma pessoa? Ou, às vezes, até, assim, carinhoso? A pessoa vai achar que você está com algum interesse? Continua sendo carinhoso. Continua fazendo bem. E, no final dessa entrevista, um repórter diz assim para ela, Ô, Madre Tereza, Nem por um milhão de dólares eu daria banho em leproso. E ela disse assim, ô, filho, mas por um milhão de dólares eu também não me arriscaria assim, não. Existe um negócio chamado amor. E o amor vale mais do que esse dinheiro aí que você está falando. E eu fico imaginando essas palavras caindo no coração daquele jornalista. Tem um poema muito lindo de Madre Tereza. Diz assim, O dia mais bonito, Hoje, A coisa mais fácil, A gente errar, Se enganar, Equivocar-se. O obstáculo maior, O medo, O maior erro, Abandonar Uma batalha Quando era preciso Se manter firme A raiz de todos os males O egoísmo A distração mais bela Trabalho Trabalho A pior derrota O desalento Entregar os pontos Os melhores professores Talvez as crianças A primeira necessidade Comunicar-se O que mais Faz a gente feliz É quando a gente se sente útil Para alguém O mistério maior A morte O pior defeito O mau humor Acho que é o pior defeito A coisa mais perigosa Mentira O sentimento pior Rancor O presente mais belo Perdoar Ser perdoado Dar o perdão O mais imprescindível O lar A casa Para voltar No final do dia A estrada mais rápida O caminho certo O caminho correto Fazer as coisas Do jeito certo A sensação mais grata Sentir aquela paz interior Que não tem preço E não se compra O resguardo mais eficaz Um sorriso O remédio Que mais funciona Acho que é o otimismo A maior satisfação O dever cumprido Fiz tudo aquilo Que precisava ser feito E fiz do jeito certo Dei tudo de mim As pessoas mais necessitadas Os pais A coisa mais bela De todas O amor Que essas palavras Nessa madrugada Quase uma hora Da manhã Que essas palavras Caiam no coração Que essas palavras Tragam A paz Que o seu coração Precisa Pensa nisso 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 Amém. 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 Amém.